Música Sem começo e fim E as flores desse jardim E os avós plantarão E era uma voz Por dentro um sussurro Calhão, drogão e burro Os que se lembraram Uma palavra Quase sem sentido Pago no pé do ouvido Outros escutaram Grito brudo Perguntando aonde Nossa lembrança se esconde E os avós gritaram Música E era uma dança Quase uma miragem Eu já estou com uma imagem Dos que se lembraram Um movimento Um fraquejo forte Passado risco e recorte Que se esconde 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 Uma sangue Que no meio Uma fojeira Jandala Moura primeira Meus avós dançaram Meus avós dançaram Uma pancada Um ronco Um estralo E o teu pés De um cavalo Guerreiros brincaram Quase uma queda Quase uma descida Uma seta remetida Mas não se apertaram Era uma festa Chegada e partida Saudações e despedida Meus avós choraram Música Onde estará Aquele passo tonto As armas para o confronto Onde se ocultaram E o rotejo A Luísa estupenda Que atravessou a fenda Que tantos engenharam Mas se eu pudesse Só por um segundo Reveremos com a luz do mundo Que os avós criaram Música A Luísa estupenda A Luísa estupenda A Luísa estupenda